A gente movimenta os nossos repórteres mais uma vez, Fenelon Rocha trazendo as informações agora direto lá da Caixa Econômica da Areolino de Abreu no centro da cidade. Nós temos muita gente já se aglomerando na fila, já já vamos a Brasília com o Délio Rocha. Primeiro, ver Clebson Lustosa, veja aí que você acompanha a movimentação desde cedo nessa agência, que é a agência central da Caixa, na Areolino de Abreu, e até conversou com algumas pessoas na fila, não é Clebson? Isso, Nádia, mais uma vez, bom dia para você, para o Fenelon e para todo mundo que acompanha o Notícia da Manhã. Nádia, conversando com algumas pessoas, teve gente que chegou cedinho hoje, mas teve gente que chegou ainda ontem para tentar realizar o saque desse saque em espécie do auxílio emergencial pago pelo governo federal. Aqui nessa agência da Caixa Econômica, como você mesmo falou, na Areolino de Abreu, é uma agência que concentra muitas pessoas. A Caixa até adotou a medida de delimitar os espaços aqui no chão, pelo menos aqui no início, mais próximo da porta. Esse espaço está delimitado, algumas pessoas obedecem, outras não, de cumprir esse distanciamento. E foram formadas também duas filas. Uma, já pegando para esse lado aqui, para a Areolino de Abreu, que seria para pessoas idosas, pessoas com necessidades especiais. E a outra fila que segue para esse lado, vou pedir aqui para o Jota tentar auxiliar aqui na imagem, que seria essa fila que segue aqui para Davi Caldas. Essa fila aqui é uma fila geral e ela se estende por vários metros, por quase dois quarteirões. E conversando com essas pessoas, tanto essas dessa fila como essas aqui também, o que a gente encontra é muita gente que veio realizar esse saque em espécie do auxílio emergencial, mas tem muita gente também que está realizando outros serviços, como por exemplo, o recebimento de cartões, desbloqueio de senha de cartão, recebimento de aposentadorias e até mesmo também benefícios do governo federal. E muita gente também que ainda não foi aprovado o auxílio emergencial, mas já veio para a fila e, claro, essas pessoas, eu acredito que não vão conseguir receber esse saque. Nessas entrevistas que a gente fez agora há pouco, você consegue ter uma noção de como é que está a situação aqui agora. Vai fazer 15 dias que o meu auxílio foi aprovado e esse caixa tem, só fica dizendo, espere, espere, espere. E hoje eu vim aqui na caixa para ter uma solução do gerente da caixa para receber o meu benefício. Cheguei aqui às três e meia da manhã, porque a fila está enorme, aí eu preciso ter para poder conseguir, tem que andar cedo para poder conseguir a vaga mais para chegar próximo ao caixa. Eu vim aqui receber o meu benefício do INSS, que estava marcado, sempre recebido, sempre no primeiro dia 8 do mês. Aí mudaram a tabela, desde o mês passado. Eu perdi minha documentação, meus cartões, né? E como eu sou dessa agência, eu estive aqui para saber se tinha chegado, foi cancelado, né? Cheguei aqui, tinha uma senhora aqui, aí perguntou se eu queria comprar a vaga, eu comprei, por 20 reais, né? Ela disse que chegou duas horas da manhã, aí a gente compra, além de ele ser gente de rua, a gente compra e ainda está ajudando eles, né? Eu sou do dia 2 de maio, na data de aniversário, e ainda não foi aprovado. A maior pessoa que tem um vindo sem ser aprovado, tem o recebido. A gente observou aí na entrevista a dona Luzineide. A dona Luzineide falou que quando chegou aqui tinha um morador de rua aqui na fila, e que esse morador de rua teria oferecido a vaga dele para ela, e ela acabou comprando essa vaga por 20 reais. Nádia, agora há pouco também tinha alguns funcionários da Caixa aqui na fila, trazendo informações e tirando algumas dúvidas das pessoas, principalmente aquelas que ainda o auxílio está em análise, e essas pessoas já estão aqui na fila, o gerente tentava explicar para elas que elas deveriam aguardar a aprovação do auxílio, e para logo em seguida elas poderem tentar conseguir realizar esse saque. A gente lembra também que essa opção do governo federal de dividir o pagamento do auxílio em espécie por dias e por data de aniversário, esse calonamento, foi uma medida de tentar evitar a aglomeração de pessoas nas agências, mas o que a gente observa é que essa aglomeração, infelizmente, ainda acontece. Para você de casa que vai receber o auxílio, mas que ainda não chegou a data, a gente preparou informações, por exemplo, a respeito de prazos. Quem recebe e em que dia? Hoje, por exemplo, quinta-feira, dia 30 de abril, recebem as pessoas nascidas em julho e agosto. Amanhã, claro, é feriado, é 1º de maio, as agências estão fechadas. Esse pagamento retorna na próxima semana. Segunda-feira, dia 4 de maio, recebem as pessoas nascidas em setembro e em outubro. E na terça-feira, dia 5 de maio, recebem as pessoas que nasceram em novembro e dezembro. Lembrando que as pessoas, para conseguir realizar o saque, elas precisam de um código, porque esse código é enviado para o celular e esse código vale por duas horas. Então, o aconselhado é que essas pessoas gerem esse código quando elas já estão aqui na fila, ou caso elas estejam em casa, que elas tenham a noção de que esse código só é válido por duas horas. Nádia. Clebson, obrigada pelas informações. Um drama para essas pessoas todas, né? A gente vê aí a fila que vai se formando na Agência Central. São duas filas, como o Clebson disse, essa que desce ali para a Lave Caldas, a outra que vai no sentido da área ali no dia abril para as pessoas com algum tipo de deficiência, necessidades especiais. Agora, por exemplo, a senhora dos R$ 600 vai ficar com R$ 580. R$ 20 ela já deu para o morador de rua, né? E tomara que quando ela chegar no caixa ainda esteja o código valendo. Por quê, gente? O interessante é que a caixa avisa, primeiro eu já chamo o Délio aqui, mas o interessante é que a caixa avisa para as pessoas que esse código, ele precisa ser gerado quando você já estiver muito próximo ali de receber, porque ele só tem validade de duas horas e não precisa de internet para gerar o código. Primeiro você só vai para a fila se você tiver a confirmação de que o seu cadastro foi aprovado, que o seu dinheiro está liberado. Aí você vai para a fila para não correr o risco de ficar lá esperando ser atendido e não receber o dinheiro. Depois, quando você chegar na fila, é que você vai pedir já próximo do atendimento para gerar o código, já que você tem certeza que você vai receber hoje pela data do seu nascimento. E aí duas horas depois o código vai expirar, você não vai conseguir receber e não precisa de internet essa informação. Mas o que a gente tem visto aí nos últimos dias é muita fila, muita gente se aglomerando. Hoje é muita gente de máscara. É, praticamente todo mundo de máscara. Mas de qualquer forma, muita gente junta.